Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Autoestima aqui no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, o que é essa série? O que você vai aprender aqui? O que vai mudar na sua vida? Enfim, a série Autoestima foi uma série que eu iniciei aqui no meu canal do YouTube no ano passado, em 2020, porque a autoestima já era um tema que eu falava há bastante tempo, era um tema que vocês me pediam muito pra falar cada vez mais. Eu já tive a autoestima muito baixa e fui aprendendo a lidar com o tempo, fui crescendo, amadurecendo e eu vejo que muitas de vocês sofrem com isso, então eu decidi iniciar essa série aqui no canal. Nesse ano de 2021, eu dei início ao Clube da Autoestima, que é a minha assinatura mensal, pra meninas e mulheres que desejam se tornar a sua melhor versão. Lá a gente tem aulas quinzenais, tem material de apoio, tem e-book exclusivo, tem grupo exclusivo também, enfim. É um clube pra gente poder trilhar esse caminho juntas. E aí, eu sigo com a série Autoestima aqui no YouTube, só que agora respondendo perguntas de vocês. Então eu peço pra vocês mandarem algumas perguntas relacionadas à autoestima lá no Instagram e eu vou respondendo aqui na série. Então, bora começar! A primeira pergunta que eu escolhi é a seguinte. Como superar o cansaço e a preguiça na hora de se arrumar? Bom, a primeira coisa é você tentar implementar esses cuidados de beleza, não como um fardo, como uma coisa muito pesada na sua rotina, mas como algo que seja tipo escovar os dentes, sabe? Você vai fazer todos os dias, de forma rápida, prática. Então, cada pessoa tem uma rotina, eu não sei qual é a sua circunstância, mas a minha dica é que você tente adaptar os seus cuidados de beleza, esse seu momento de autocuidado, da forma mais prática possível. Inclusive, quarta-feira agora, dia 21, a gente tem aula nova no Clube da Autoestima, como eu falei, lá dentro da assinatura a gente tem aulas quinzenais. E dessa vez é uma aula com uma convidada, a Célia Leite, que é consultora de imagem, ela tem um método humanizado. Ela fala muito sobre essa questão da beleza no dia a dia, da personalidade, da autoestima, enfim. E ela dá algumas dicas bem específicas sobre isso, justamente sobre essa pergunta, nessa aula, né? E as aulas do Clube, elas são mais densas, mais profundas. Gente, eu falo, como eu sempre falo, eu faço merchan, eu fico falando porque realmente eu quero muito vocês dentro. Assim, lá dentro tem tanta preciosidade, tanta coisa boa, que eu fico pensando, nossa, quanto mais gente tiver dentro, melhor, porque eu sei a mudança que tá acontecendo na vida de vocês, eu sei a mudança que aconteceu na minha vida, eu tô vendo os frutos, então eu quero que isso cresça cada vez mais. Mas enfim, aí nessa aula com a Célia, a gente fala muito sobre isso, né? Ela fala sobre essa questão do cansaço, da preguiça na hora de se arrumar, como ter motivação pra isso, como ter força, né, pra fazer isso. E ela fala sobre os 10 minutos milagrosos, que é uma técnica, assim, uma dica que ela sempre dá e que faz toda a diferença, que basicamente é você tirar 10 minutos pra fazer um cuidado básico. Então você vai se maquiar, você vai dar uma ajeitada no cabelo, tudo isso em 10 minutos. Você vai ver que muitas vezes você perde 10 minutos fazendo coisas inúteis, sei lá, rolando o feed do Instagram e não vendo nada de interessante. E você pode usar esses 10 minutos a seu favor, pra elevar a sua autoestima, colocando beleza no seu dia a dia, fazendo cuidados básicos, rápidos, e que já vão fazer toda a diferença. Então essa pergunta, ela vai ser mais esclarecida ainda, na aula com a Célia, que vai ao ar essa quarta-feira, lá dentro do clube, tá? O link do clube tá aqui na descrição, pra quem quiser fazer parte. Quem já faz parte, vai contando aqui nos comentários, a sua experiência, como tem sido essa mudança na sua vida. Próxima pergunta, o que fazer pra não ficar me comparando o tempo todo? Tem um vídeo aqui da série Autoestima, em que eu falo só sobre comparação, sobre esse mal, esse vício, né, que vai destruindo a nossa vida aos poucos, sem que a gente perceba, vai destruindo a nossa autoestima. Eu já sofri muito com isso, muito mesmo, ao ponto de eu paralisar muitas coisas na minha vida, sabe? Por causa da comparação. E hoje, assim, olhando pra trás, e com tudo que eu aprendi, com tudo que eu fui estudando mesmo, né, sobre a pessoa humana, sobre como que a gente funciona aqui dentro, e vendo também experiências na prática, assim, na vida real, eu vejo que a comparação, ela é um ciclo vicioso, que se você não cortar ele, você nunca vai ter fim. Então uma coisa que me ajudou muito a parar de me comparar, e a me inspirar nas pessoas, ao invés de ficar me comparando, é o seguinte, sempre que eu ver uma pessoa que às vezes faz algo melhor do que eu, que eu tenho uma qualidade que eu não tenho, que é melhor do que eu em alguma coisa, enfim, ao invés de eu ficar me comparando, e ficar me martirizando por causa disso, eu vou olhar pra aquela pessoa, e vou pensar, que bom que existe uma pessoa melhor do que eu, porque eu vou aprender com ela, sabe? E a gente tem que ter humildade pra entender, a gente não vai ser a melhor em tudo, né? E que bom que a gente não vai ser a melhor em tudo, que bom que a gente tá rodeada de pessoas que são melhores do que nós. E aí, a gente começa a cultivar aquela coisa que eu sempre gosto de falar, né? Buscar ser a nossa melhor versão. Então, a gente tem que desejar que os outros sejam melhores do que nós, desde que nós possamos ser a melhor versão que a gente puder ser, sabe? Então, tenha sempre isso na sua mente. Quando você começar a se comparar, pensa que bom que essa pessoa é melhor do que eu nesse ponto, e eu vou buscar ser a minha melhor versão, né? Desejar sempre que os outros sejam melhores do que nós, ter humildade pra desejar isso de coração, de verdade, com sinceridade, com retidão mesmo, e desejar que a gente seja a melhor versão que a gente puder ser. E aí, se você quiser saber mais sobre essa questão da comparação, tem um vídeo aqui da série Autoestima só sobre isso, vou deixar nos cards, eu acho que vale muito a pena você assistir, viu? A pessoa que mandou essa pergunta, e você aí que também às vezes tá sofrendo com isso. E é isso, próxima pergunta. Me sinto inferior às meninas que me rodeiam, o que posso fazer? Essa pergunta me lembrou muito a minha adolescência, eu me comparava demais com as meninas ao meu redor, eu lembro que eu ficava pensando o tempo todo, tipo, nossa, eu queria ser como fulano, eu queria ter esse cabelo, eu queria ter esse corpo, nossa, mas esse, não sei o que, ela é muito melhor do que eu nesse ponto. Eu olhava pras meninas ao meu redor e ficava me comparando demais, principalmente em relação à aparência. E uma coisa que me ajudou muito, assim, que veio junto com o meu processo de transição capilar, que eu sei que muitos de vocês também passaram por isso e foram aprendendo, foi entender que eu sou única e irrepetível, sabe? Que não adianta, eu nunca vou conseguir ser outra pessoa, sabe? Eu, Ana Lídia, nunca vou ser igual fulana, igual ciclana, sabe? Deus nos fez únicas, isso é tão clichê, a gente ouve isso tantas vezes, mas parece que chega uma hora na vida que a gente vira uma chave, assim, né? Que a gente fala, peraí, eu sou irrepetível, de que adianta eu ficar tentando ser outra pessoa, eu ficar me comparando com outras pessoas? É muito melhor eu buscar ser a minha melhor versão, sabe? É isso que vai me trazer a verdadeira felicidade. Então tenta colocar isso na sua cabeça, assim, que de nada adianta você ficar se comparando com as meninas ao seu redor, sabe? Busca ter personalidade, busca ser autêntica, busca ser a sua melhor versão e assim você vai encontrar a felicidade, você vai vendo que a sua vida vai ganhando mais sentido. Como posso confiar mais em mim pra produzir conteúdo? Essa dica aqui, eu gosto sempre de lembrar de uma coisa, sempre que você for produzir conteúdo e que você estiver com medo, com vergonha, você estiver travada, você estiver pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão falar, enfim, sempre que você estiver assim, lembre-se das pessoas que você pode ajudar com o seu conteúdo. Então faz esse exercício de sair de si mesma, de largar o seu egoísmo e de ir ao encontro do outro, de pensar que tem pessoas que de fato estão ali esperando o que você vai falar pra que a vida delas possa mudar, sabe? Então eu fico pensando, se eu, Ana Lídia, tivesse travado, tivesse ficado com medo, com vergonha, quando eu recebia as minhas primeiras críticas, eu não ia estar aqui hoje ajudando milhares de vocês, sabe? Principalmente com essa série aqui no canal, com o clube da autoestima, enfim. Então a gente tem que sempre sair de nós mesmas, sair do nosso egoísmo, sair desse medo de manchar a nossa reputação, de manchar a nossa própria imagem e lembrar que a gente não tem tantas coisas assim pra preservar, né? A gente tem aquela coisa de querer preservar a própria imagem. A gente tem muito mais coisas pra construir ao invés de preservar. Vá construir, sabe? Vá produzir conteúdo, vá ajudar as pessoas, busque ser a sua melhor versão também pra que você possa entregar o melhor pros outros, porque de nada adianta também, né? Assim, a gente não entrega aquilo que a gente não tem. É isso, assim, sair de si mesmo. E isso me lembra muito uma coisa que eu sempre gosto de comentar, assim, em lives, enfim, quando eu falo sobre esse assunto do medo de produzir conteúdo, da vergonha de gravar e tudo mais, eu sempre lembro de uma coisa que aconteceu comigo, da primeira vez que eu fui participar de um programa de TV ao vivo, no É de Casa, no sábado, né? Quem lembra? Muita gente me conheceu através dessas minhas participações no programa. E assim, sabia que tinha ali muita gente me assistindo, e o programa era ao vivo. E antes de entrar, ficava lá naquela tensão, né? Aquela coisa, e a produção ficava lá, 15 minutos, 10 minutos, e todo mundo se ajeitando, né? A gente se preparando. De repente lá, 5 minutos, 1 minuto. Eu lembro que quando faltava, sei lá, 3 minutos, 1 minuto, não sei, me bateu. A gente já tava, assim, posicionada, prestes a entrar no ar, né? E eu ia dar uma dica de cabelo, ensinar como fazer o puff no meu cabelo. Eu lembro que me bateu um medo, uma insegurança, assim, um medo do que as pessoas iam falar, um medo de errar, de gaguejar, de, sabe? De dar bobeira mesmo, sabe? Me deu um medo. E aí, aquilo, meu coração, assim, palpitou. Falei, meu Deus. Aí, de repente, eu falo que foi uma iluminação divina mesmo, assim, sabe? De repente, me veio um clique, assim, e como se algo tivesse me falado, né? Ana Lídia, não fica pensando se você vai errar, se alguém não vai gostar, se as pessoas vão falar mal de você, se você não se sair bem no programa ao vivo. Enfim, tenta pensar que agora, nesse momento, tem um monte de menino, um monte de mulher que tá te assistindo e que precisa dessa dica. Então, eu ficava tentando imaginar, às vezes, sei lá, uma menina que nem me seguia, que nem me conhecia, mas que ia estar lá passando na televisão, os canais, né? Na televisão. E que ia olhar e falar, nossa, o cabelo dela é parecido com o meu. Deixa eu pegar essa dica aqui. E aquela dica vai transformar a vida dela, sabe? Aquela dica iria mudar a vida dela. E aí, a hora que eu pensei nisso, né, que eu realmente poderia ajudar, de fato, outras pessoas, mesmo que essa pessoa, como eu falei, essa menina, às vezes, nem me conhecesse, mas ela iria pegar a minha dica, sabe? Ela iria ter a vida dela transformada, ela iria aproveitar aquilo, enfim, iria acrescentar na vida dela. E aí, nesse momento, eu me tranquilizei. E deu tudo certo, eu saí super bem no programa. Depois eu fui convidada pra ir outras vezes, né, porque a minha performance tinha sido boa. Então, assim, é justamente isso. Sair de você, pensar, essa pessoa, não importa o que essa pessoa vai pensar sobre mim, não importa se essa pessoa me conhece, se ela vai falar mal de mim, não importa. O que importa é que eu posso ajudá-la, eu posso servi-la com amor, com generosidade, e eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer isso, né? Então, não trave, sabe? Não fica travando, pensando só em si mesma. Saia de si. E isso é que vai nos trazendo a felicidade, sabe? Próxima pergunta. Ela disse o seguinte, Tentei encontrar um vídeo em que fala sobre o perfeccionismo. Gostaria das suas considerações sobre perfeccionismo, culpa e se paralisar. Bom, eu realmente não tenho nenhum vídeo justamente sobre perfeccionismo. E quando eu me dei conta disso, né, de que é uma queixa muito frequente, muito recorrente de vocês, e que foi algo que eu passei e que eu sofri muito, principalmente em relação ao meu trabalho, né, eu já tive vezes que eu travei, muitas vezes devido ao meu perfeccionismo. Aí, pensando nisso, né, eu decidi fazer uma aula exclusiva sobre esse tema lá no Clube da Autoestima. Então, foi a aula da semana passada, retrasada, não sei. Acho que é a última aula aí, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. E, de fato, assim, essa aula tá uma preciosidade. A minha irmã aqui, né, Letícia? A Letícia tá aí editando o vídeo. Ela editou a aula e até, assim, ela me mandou mensagem, a gente tava conversando, falando o quanto a aula tá preciosa, o quanto os conteúdos do Clube da Autoestima são preciosos. E por isso, como eu falo, como eu tava falando, gente, eu falo mesmo, eu faço merchan mesmo, porque realmente tá muito bom o negócio. Então, se você não tá lá dentro, você tá perdendo muito. E aí, eu fiz essa aula só sobre o perfeccionismo. Porque, muitas vezes, a gente tem um problema, a gente ouve algumas coisinhas por aí que nos ajudam a aliviar um pouco, a esquecer um pouco do problema, mas a gente nunca sabe qual é a raiz. E nessa aula, eu falo sobre isso, né, sobre qual a raiz do perfeccionismo, como eu combati o perfeccionismo, né, como eu aprendi a lidar com isso, e como isso afeta na nossa autoestima. Enfim, a aula realmente tá muito preciosa. Então, sobre essa questão do perfeccionismo, eu vou deixar pra vocês conferirem tudo lá dentro do Clube da Autoestima, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que as dicas aqui de hoje, essas respostas às perguntas, né, tenham ajudado vocês de alguma forma. Não esquece de compartilhar esse vídeo com a amiga. Não deixa que a mudança da sua autoestima, do seu amadurecimento, pare em você. Eu mudei, cresci, aprendi muita coisa, e eu não deixei isso parado, né, na minha vida. Eu passo pra frente, eu tô aqui ajudando vocês, né, e eu quero que vocês façam isso também. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, compartilha ele com a amiga, manda lá no grupo do WhatsApp, das amigas, enfim, compartilha nas suas redes sociais, posta um story, ó, faz um bumerangue meu, e posta no seu story, compartilha o link, pra que, de fato, esse conteúdo possa ajudar mais e mais mulheres, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!